MISTER PRODUÇÕES Lá é seu MISTER PRODUÇÕES 100% original Ele vai descer, céu estremecer Tão pagando pra ver, não se aneve Quem não se entregou, vai implorar pelo amor Mas o tempo acabou O rei tá voltando, ele tá vencendo o céu Quem não seguiu o caminho, vai ter uma vida cruel E vai viver com Cristo, que permaneceu fiel Não nos vai acreditar, mas o tempo tá chegando Tudo acontecendo, ele já tava gostando E o preto secou e a cidade se alagando Isso é só o começo, olha o que eu tô te falando Quem é bem estranha, eu tô festinha se cumprindo Aqui no Brasil, natureza tá agindo Animais sofrendo e o céu está dormindo Lá é seu MISTER PRODUÇÕES O 100% original Lá é seu MISTER PRODUÇÕES ·COLNÔTÕES Quem é bem branca? Jesus tá voltando e tá quase chegando Não duvidem não, falta pouco Jesus tá voltando e tá quase chegando Não duvidem não, falta pouco Mister Produções Não duvidem não, falta pouco Não duvidem não, falta pouco